Oi, meu nome é Leonardo, estou fazendo um seminário de evangelismo aqui na Valencial de três meses e tenho um texto para poder contar. O primeiro foi, eu estava em casa de manhã fazendo uma devocional e Deus me mostrou um rapaz, só que um pouco mais tarde do mesmo dia, esse rapaz foi lá em casa junto com uma equipe de quatro pessoas no total, fazer a montagem de um móvel e eu chamei ele para conversar, ele me revelou que era desviado e ficou bem impressionado pelo fato de eu falar que eu tinha visto ele mais cedo. Aí ele foi para casa pensando e decidisse voltar a caminhar. E o segundo foi lá na igreja, o rapaz aceitou Jesus de manhã e eu fui fazer a ficha dele, ele estava com um problema no braço, ele não estava conseguindo levantar esse braço. Aí eu falei para ele que ia orar pela saúde dele e depois que eu terminei a oração, o braço dele voltou a mexer normal, não estava sentindo mais nenhuma dor. E aí E aí E aí E aí Tchau.